Bom dia alunos do oitavo ano. Hoje a atividade 5 relativa à quarta semana. Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais relacionando-as com suas planificações. Usa sem equipamentos barracas com fundo que tem a forma representada na figura abaixo. Aqui a parte do chão da barraca, duas laterais, aqui a frente da barraca, lá o fundo. Qual o desenho que representa a planificação dessa barraca? A, B, C ou D. Exercício 2. É a consolidação do primeiro. O primeiro. O desenho abaixo representa um sólido. Qual a planificação desse sólido? E tem A, B, C ou D. Exercício 3. Observe as figuras que seguem. Qual delas é a planificação de uma caixa em forma de cubo? A, B, C ou D. Em cubo. O cubo tem 6 faces. 6 faces de forma quadrada. Exercício 4. Para embalar esse formato de um cubo, como mostra a figura abaixo. Qual delas representa a planificação desse cubo? Olha o cubo aqui. Um dado, né? Planificação é a forma A, é a forma B, é a forma C ou é a forma D? São 6 faces distribuídas. Qual delas é a planificação desse cubo? Matemática financeira. Vamos ver agora o cálculo com porcentagem. Por exemplo, calcular 5% de R$124. Devemos multiplicar R$124 por 5%. Olha a multiplicação. 5 vezes 4, é 20. 5 vezes 2, é 10. Mais 1, mais 2, é 12. 5 vezes 1, é 5. Mais 1, é 6. Olha aqui. Porcentagem. Você deverá cancelar duas casas. Aqui, se for zero. Dois zeros cancelados. Aí, contamos duas casas, a direita para a esquerda aqui, ó. Então, R$124 vezes 5% resulta R$6,20. Bom, agora, quando se trata de desconto, Deveremos subtrair. No total, R$124,00, subtrair R$6,20. Olha o resultado. Subtração feita, ó. R$117,80. Já, quando é acréscimo, nós devemos somar R$124,00 mais R$6,20. R$130,20. Nós utilizamos um exemplo aqui, Para já calcular o desconto e a porcentagem. Agora, como calculamos a taxa de porcentagem? Um objeto custava R$60,00, Hoje custa R$64,80. Houve um acréscimo de R$4,80. Dividindo o aumento, pelo que custava, Temos R$4,80, dividido por R$60,00. Podemos cancelar esse zero do 4,80 aqui, Com zero de R$60,00 aqui, ó. Cancelando a vírgula, teremos 4,8, dividido por R$600,00. Cancelamos a vírgula, e sim, aqui. Como dividir 48 por R$600,00? Não dá. Zero, acrescentamos a vírgula, Com isso, vem um zero aqui em cima, ó. Então, teremos 480, dividido por R$600,00. 480, é menor que R$600,00. Não cabe. Depois da vírgula aqui, mais um zero, E um zero aqui em cima, ó. Agora fica R$4,800, dividido por R$600,00. Isso dá 8. Então, o resultado, aí, ó. Obtivemos, na divisão, 0,08. É um número decimal, com duas casas decimais. Para transformar o decimal em porcentagem, multiplicamos pela fração 100 sobre 100. Numerador igual ao denominador, porque a fração é 1. Isso aqui é igual a 1. E 1 não altera o produto. É um elemento neutro na multiplicação. Vamos multiplicar, então. 0,08 vezes 100. Andamos com a vírgula, duas casas aqui, ó. Fica 8. E esse 100, aqui, ele vira porcentagem. Aqui é o símbolo, aqui, ó. Ele surgiu do denominador. 8%. Então, o aumento, aí, foi de 8%. Para fazer esses exercícios, consulte a apostila 2, essa que você tirou na escola. Procure na página 26, e os outros exercícios da página 27 e 28. Uma empresa paga uma comissão de 8% dos seus representantes comerciais. Quanto vai pagar a um representante que fez vendas de 40 mil reais no mês? Esses exemplos que eu dei lá em cima. Uma loja está anunciando um desconto de 10% nas compras à vista. Qual o valor de uma tiradeira? Custo-valor normal é 2.400 reais. Também tem exemplo lá em cima, de desconto. A cesta básica teve um aumento de 3% no mês de janeiro deste ano. Se antes do aumento varia 90 reais, qual o preço dessa cesta básica após o aumento? De aumento, tem exemplo. Na loja, um produto custava 200 reais, passou a custar 210. Qual a porcentagem desse aumento? Aí, é a taxa de porcentagem. Veja lá. Assunto novo agora que tem na apostila. Produtos notáveis. Quadrado da soma de dois termos. x mais y ao quadrado. Dois termos ao x mais y elevado ao quadrado. Resultado disso. Só x ao quadrado mais 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. Então, vai ganhar isso aqui, ó. Produto obtido através do desenvolvimento dessa expressão aqui, ó. x mais y ao quadrado. Quadrado da soma. Quadrado da diferença de dois termos. de soma de diferença, menos x menos y ao quadrado. Resulta, x ao quadrado menos 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. O mundo aqui é um mais para o menos. O segundo sinal de mais continua sendo sinal de mais. Desafamento do quadrado da diferença, ó. x menos y ao quadrado. Produto da soma pela diferença de dois termos. O que é isso, ó. Soma mais diferença menos. Então, ó. Nós somos menos x e y, ó. x mais y, x menos y. Um é mais, outro é menos. Lembrando, ó. Quando você faz mais vezes menos, sinal de diferença, dá menos aqui, ó. Resultado desse produto aqui, ó. x ao quadrado menos y ao quadrado. Outra regra. Produto da soma pela diferença de dois termos. Eu dei aqui a seguir alguns exemplos. Por exemplo, a mais 5 elevado ao quadrado. É um quadrado da soma. a mais 5. Olha o resultado aqui, ó. a ao quadrado mais duas. Sempre o 2 aqui. Ponto a, ponto 5. Mais 5 ao quadrado. Veja. a ao quadrado mais duas vezes a, vezes 5. Olha o a e os 5 juntos aqui. Depois mais 5 ao quadrado. a ao quadrado. Permanece a ao quadrado. Aqui você pode resolver, ó. 2 vezes 5. 10. 10a. Mas, aqui também você pode resolver 5 ao quadrado. 5 ao quadrado. 25. Agora, m menos 7. Agora, menos. Elevado ao quadrado. Quadrado da diferença. m menos 7. Então, teremos m ao quadrado. Menos 2 vezes m, vezes 7. Mais, que estava 72. Não é. É 7 elevado ao quadrado. Corrijam. Mantemos m ao quadrado. Menos 2 vezes 7. 14m. Mais 7 elevado ao quadrado. 49. 49. 49. Produto da soma pela diferença. B mais 6 vezes B menos 6. Teremos b ao quadrado menos 6 ao quadrado. Olha. Mais e menos dá sempre menos. B ao quadrado nós mantemos. B ao quadrado. 6 ao quadrado. 6 vezes 6. 36. Outro exemplo de quadrado à soma. 3x mais 2y ao quadrado. Como tem número e letra juntos, colocamos entre parênteses. 3x ao quadrado mais 2 vezes 3x, vezes 2y. Juntos. 3x e 2y. Mais 2y ao quadrado. Entre parênteses, porque não é número e letra. Resolvendo. 3x ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, 9x ao quadrado. Mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Multiplicamos. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 12. E o x e o y permanecem o produto xy. Mais. Resolvendo 2y ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4y ao quadrado. Então, 2y ao quadrado resulta 4y ao quadrado. O produto da diferença pela soma aqui. x ao cubo menos b à quarta. Vezes x ao cubo mais b à quarta. Olha o resultado. x ao cubo. Entre parênteses, porque é número e letra. Expoente. x ao cubo elevado ao quadrado. Também. b à quarta elevado ao quadrado. Vamos ver a quarta entre parênteses. Então, multiplicamos os expoentes aqui. 3 vezes 2, 6x à sexta. Multiplicamos os expoentes. 4 vezes 2, 4 vezes 2, 8. b à oitava. Resultado, x à sexta menos b à oitava. Resolva agora os exercícios da página 6 e 7 da apostila 2. Bastante, hein? Presta muita atenção. Qualquer dúvida, estarei à sua disposição. Pode me ligar. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.